Cidade de Salinas, homenageada por José Antônio Prats, idealizador, criador e incentivador das academias de letras de Salinas. Ele é autor da poesia Salinas, que será interpretada agora no encerramento dessa noite literária por Luana Borges de Oliveira. Música Oh Salinas, foste para mim, meu sagrado altar, o livro das mais ternas e misteriosas gerações. Shangri-La, Jerusalém, Paris, Buenos Aires, Brasília, Atemas, Mepa, cada uma delas forte. E todas elas, juntas, continuam sendo com aquele sal especial, o doce sal da tua terra. Fonte de todas as minhas virtudes. Eu te amei, Alçalinos. Eu te amei, te imaginei sempre feliz, esbelta e buliçosa, como a mais bela de todas as mulheres. Porque és mulher, és mulher e és infinitamente superior a todo e qualquer homem. Ensinaste-me a amar sobre todas as coisas e sobre todos os seres deste pequenino planeta. Mostraste-me com coragem o insubstituível caminho da liberdade. E nunca, jamais me deixaste claudicar ante a injustiça, minha valente Salinas. Me deixaste esta saudável indignação contra a iniquidade dos poderosos que cinicamente fugiam de irrigar uma árvore verde e frondosa quando, na verdade, haviam cortado a raiz que a sustentava e alimentava e que poderia propiciar sombra e água fresca a este bom e heróico povo. Fosse a estação mediadora, Alçalinas, de todos os caminhos onde o trem da minha vida viajou, na interminável busca da liberdade, da justiça, da paz e de mim mesmo, nesta estrada infinita. Especialmente, poxa, a ponte. A ponte que uniu para mim a Via Lácia e a Andrômeda, neste alucinado passeio cósmico. Quero sentir a beleza misteriosa do sexo poeril. Ah, como era bom! Agradeço-te, minha doce e salgada Salinas, por todos os seus artesãos, cantadores e contadores de histórias, pedreiros, doceiras e lavadeiras, rezadeiras, tropeiras e miseráveis excluídos. Agradeço a cada um destes grandes mestres que me ensinaram a ensinar aos sábios e a aprender a designorância, mostrando-me como identificá-los em qualquer que fosse o lugar do mundo, com a mesma ciência e presteza com que me formaste para discernir e decidir e prosseguir, minha divina jornada. Sou-te grato, minha irmã da Salinas, por me fazeres identificar rapidamente como mais fraco e desvalido, oprimido e perseguido e apostar-me sem concessões ao seu lado todas as vezes em que fui desafiado. foste, foste o arqueiro de Deus que um dia, ao tornar-me flecha, disparaste-me para viajar por mil e um lugares encantados e por todos os caminhos. hoje, embaixador do teu calor, da tua luz e do teu sal, rindo-te a homenagens renovadas nesta nova trajetória, não que eu esteja abrindo mão de proclamar que sou cidadão do mundo por determinação tua, que és a capital do mundo que me acolheste e me formaste para essa finalidade. Supremadade da que se agiganta ao consertar em tudo a tua presença altiva e sublime reconhecendo que tudo o que sei e tudo o que sou devo a ti, ó misteriosas e sedutoras alinhas que tudo me destes aos meus sete anos além dos quais houve mera confirmação e aperfeiçoamento e tu, ó salinas a luz que iluminou a todos os meus caminhos a referência que não passará jamais hoje, nesse dia extremamente especial eu te beijo eu te beijo apaixonadamente minha doce e salgada salinha